Um pequeno vídeo aqui Vem a natureza do copo A forte chuva né Sobe bastante peixe Um peixe aqui A água vem do rego A água vem do rego aqui A água deixa eu subir e descer A água tem muita força aqui Bastante força E aí E aí E aí E aí E aí Vem embora. Primeira enchente este ano. Abra muito a força. O peixe da sauda aqui ainda. Tentando pegar, mas o peixe da sauda aqui deste jeito. A corda está baixa ainda. Ficou bem passar em cima desta estrada aqui. Um pouco a água ainda. A água vem lá de cima da represa. Os peixes em cor aqui. Dificilmente vai subir ali. Olha lá. Os peixes subindo. Vou aproximar lá. Mostrar os peixes subindo. Eles pulam. Aqui não sobe por aquele lugar que eu filmei lá. Ele sobe por aqui. Um porção muito fundo. E aquele alcanço até 3 metros de fuzura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A poço da água. Ele tá muito forte aqui. A navelha de cima. Vem lá para não escorregar aqui. Então, o Thor, né, Thor? O Thor está junto. O escotinho. Vê se posso pegar algum peixe subindo aqui. Fazer um vídeo mais prolongado. Que está a cerca. Cerca de galã lisa. Os dois lados, cercado. Esse corredorzão aqui do cerco, que o gado não entrava, não derorzão. Lá na frente ao pescador. Lá em cima. Aqui está a represa, né? Só uma para cima. Vou atravessar aqui. Vê se consigo atravessar. Tem muita água. A frente ao enchente não foi tão grande. Enchente, enchente pequena. Não teve arrebação de peixe. Vi poucos peixes tentando pular. Aí o peixe está ali, ó. Querendo descer. Ó. Thor, vamos. Ó, o Thor vai tentar passar. Thor. Bora. Não sei se você já conseguiu passar aqui. A água não está tão forte assim. Vem. Bora. Vem. Ó, o cachorro vai passar. Vem, Thor. Vem, Scott. Vem. Vem. Bora. Bora. Ó. 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 Ó, Thor. Vem, Thor. Olha lá, Thor. Vem. Olha, o cachorro passou. Ó. Agora passou o tremendo. Agora eu não vim. Aí. Aí. Bora. Ó, os dois estão aí. Passou o cordo. Vou usar um vídeo mais prolongado. Nunca fiz vídeo grande. Os peixes estão aqui tentando passar. Olha lá, eles lá, tá? Os peixes estão querendo descer agora. Ó. Água mexendo. Eles estão querendo descer, mas devido a água tá pouca. A enchente foi pequena. Por certo, eles não vão descer não. Ó lá. Mas tá cheio de peixe aqui. Pelo vídeo, às vezes, não dá pra ver eles. Ó, eu tô aqui por cima aqui, dá pra mim ver. Perfeitamente é a cacunda deles. Lá em cima, mexendo. Esse vídeo vai ser um vídeo extenso. Olha a maré deles aí, ó. Que eu tô chegando aqui. Tá mexendo a água. Tá cheio de peixe. A repesa, ela é 120 metros de aterro. Ela deve medir aproximadamente a extensão dela lá pra cima, quase mil metros. Ela vai lá em cima. Aí tem os peixes mexendo na água. Bora, descorte. Os cachorros me acompanham. Ó, a água tá mexendo. A água tá rente com o barranco aqui, ó. Rentinho. Rente com o barranco. Curiolzinho tá cantando, ó. Cantiga dos pastos, do curiol. Parrente com o barranco. Curiolzinho tá aqui e canta. A galinha tá lá. Galinha d'água. Tá vivendo, te vi. Curiolzinho. Ó, vê se eu consigo pegar ele aqui, o curiol. Ele tá cantando lá em cima. Vê se eu consigo pegar o curiolzinho aqui. Eu só consigo pegar o curiolzinho aqui. Ó, ela tá lá em cima. A gente vê... Zinho e as naturezas do campo. Zinho e as naturezas do campo. Lá na frente é um pescador. Agora eu vou ver se eu consigo pegar o curiolzinho aqui, que tá cantando. Ó. Tá escondido lá em cima. Às vezes não vou dar conta de pegar ele. Não tô vendo ele. Curiol. Não tô vendo ele. Curiolzinho. Não tô vendo ele. Vê se eu conseguir pegar ele no vídeo aqui. Ali lá, ó. Vô. Vê se eu conseguir pegar ele. Vê se eu conseguir pegar ele. Vê se eu conseguir pegar ele. ar tá tá a galinha tá tá a galinha tá a gala vou soltar ela, galinha d'água, mãe dela, olha o tamanho né, gracinha, vou soltar ela aqui porque ela é d'água né, então não tem perigo, olha lá, vai embora, a galinha d'água, chiotinho, cor que é bem cheia, ela foi embora, meus cachorros não matam não porque eles, eles acostumados com os bichos, com os pássaros, não é Scott? é um vídeo prolongado, esse é o primeiro vídeo prolongado que eu estou fazendo, vamos continuar a idade do vídeo, lá está a galinha d'água, chiotinho né, vou botar os outros chiotinho, mais dois, eles estão indo lá para cima, nadando dentro da represa, o outro eu soltei, três chiotas galinhas, lá um, os dois né, vai embora, um desceu, os cachorros pegou ele, eu soltei ele, olha lá em cima, chama galinha d'água, certo? pra quem não conhece, lá os dois né, vai, um tino em cima, vim as naturezas do campo, aqui é uma fazenda minha, eu gosto de mostrar aqui né, eu não sei se eu coloquei algum vídeo aqui, mas meus vídeos, a maioria é short, aqui está outro ladrão, é dois ladrões que ela tem, para evitar de passar em cima do aterro, mas passa mesmo assim, ainda passa a água, passa por cima, então eu vou descer lá embaixo, olha o gabiru tentando passar a água, olha o gabiru, colou o cordinho, testar o rego, é um rego d'água, a água vem com muita força, então é só vou fechar o vídeo, eu pensei que ia dar arrebação de peixe, não deu, porque a enchente foi pequena, e costuma dar arrebação grande aqui, olha o peixe subindo aqui, ela subiu, devagarzinho está subindo, eu vou filmar aqui né, subindo, por certo subiu, isso é muito rápido, agora tem o que chegar lá em cima, subiu já, chegou a aguardar até dele subindo, olha só ele subindo, olha só, vou acompanhar, isso é muito rápido, olha lá, isso é muito rápido, olha lá, vou mostrar os meus desenhos aqui, vou mostrar os meus desenhos aqui, olha eles estão subindo aqui, olha, olha o ramo da cachoeira, Dá uma olhada aqui aonde eles estão subindo. Eles morrendo de lá, ó. Aqui eu estou cheio de peixe. Olha aonde eles estão subindo. Olha aonde eles estão subindo. Eles estão muito violentos. Muito rápido. Tem uma tirada, bato na minha perna. E eles encostam o barranco. O corpo vai descansar. Tão agila. Fim de novo. Tão agila. Tão agilhante. Quintura agilhante. Tinho. mas não esporte é isso aí